E o governo anunciou novas medidas para conter a valorização do real em relação ao dólar. Um decreto publicado no Diário Oficial altera o prazo de dois para três anos da cobrança de 6% do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, nas liquidações de operações de câmbio contratadas a partir de hoje, para ingresso de recursos no país. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a queda do dólar encarece as exportações brasileiras, mas os investimentos voltados ao setor produtivo são bem-vindos. É saudável que haja investimento estrangeiro direto no Brasil. Gera emprego, paga impostos, etc. Então, isto é desejável. Os investidores produtivos são bem-vindos e nós não vamos taxar. Aqueles que trabalham mais na órbita da especulação, no curto prazo, esses têm que ser penalizados e pagarão alguma coisa. O decreto também estabelece que no caso de operações liquidadas antecipadamente em descumprimento ao prazo mínimo de três anos, será cobrado o Imposto acrescido de juros e multa.